Oi, tudo bem com você? Se você já viu o nosso vídeo de lançamento desse mês, você já sabe qual é o tema que a gente está abordando. E se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui em cima no card pra você, depois desse vídeo, correr lá e assistir. Mas o vídeo de hoje é ainda mais especial, porque eu vou te mostrar com todos os detalhes o box completo desse mês. Bora lá? Mas aí, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Vem comigo! Com certeza você já ouviu falar do chamado a santidade que todo batizado tem. E que, inclusive, a santidade é algo universal, é para todos. Mas é normal que muitas vezes nos vejamos perdidos, sem referências, sem saber por onde começar. Afinal, será que alguém como nós pode ser santo? Será que já teve algum santo que teve algo em comum conosco, com o nosso temperamento, com o nosso jeito de ser? Bom, se o que faltava pra você viver ainda melhor a sua jornada católica eram exemplos, agora não vai faltar mais. O box desse mês é dedicado especialmente a nos apresentar a vida dos santos. Mas não só alguns. O livro principal desse mês traz 365 histórias, pra você conhecer e se inspirar. E aí, já pensou em ter a Companhia dos Santos todos os dias por um ano inteiro? Esse livro é a tradução do clássico livro de Biografias dos Santos, do padre Alban Butler, em sua versão compilada. Ele tem 531 páginas e traz uma mini biografia histórica de cada um dos santos, e mais uma reflexão sobre a sua vida. E o melhor, o livro está organizado de acordo com a data em que cada santo é celebrado no calendário do litúrgico. E além das histórias conhecidas há mais tempo, e que já estavam na obra original, nós incluímos a história de 10 santos incríveis, tornando essa obra exclusiva para os nossos assinantes. E esses são alguns que nós incluímos. São Maximiliano Kolbe, Madre Teresa de Calcutá, e São José Maria Escrivá. Demais, né? E eu tenho certeza que agora não vão faltar exemplos e inspirações, porque você busca a santidade e a amizade com Deus no seu dia a dia. Mas não é só isso. Também faz parte do box o nosso livreto Culto aos Santos, escrito por São João Crisóstomo. Com 112 páginas, este pequeno livro reúne as principais homilias deste grande padre da igreja, nas quais ele trata sobre a importância da devoção aos santos. Com esta obra, você será levado a admirar e contemplar de forma ainda mais profunda a resposta que os santos trazem ao mundo em todos os tempos. É uma forma de aprender, ou relembrar, que esses homens e mulheres são o firmamento da nossa fé. Ou seja, além de você conhecer a vida dos santos através da nossa obra principal, você também entenderá o porquê desse culto, dessa devoção. Uma obra complementa a outra, e você terá uma experiência completa de aprofundamento sobre o que é a santidade. E, é claro, você também receberá o nosso belíssimo ícone, conhecido como a Disputa del Sacramento, uma pintura do artista renascentista italiano Rafael, além do nosso famoso marca páginas temático e da nossa carta ao assinante. E aí, gostou do boxe desse mês? Eu tenho certeza que esses amigos de Deus também querem ser seus amigos. Então acesse o nosso site, que está no primeiro link aqui da descrição, ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. E corra para garantir o seu boxe desse mês. Estamos esperando por você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho